o salve pessoal belezinha p p de genário quero mandar um abraço aí para o soli salve soli como é que você tá vídeo passado aí comentou né p pg mano para de pedir para se inscrever no seu canal mas não tem como eu parar de pedir isso meu querido soli sabe por quê somente 16 porcento incrível que pareça mano só 16 por cento cada mil pessoas que vê o vídeo no meu canal só 160 são inscritos é isso aí mano 160 16 por cento de toda visualizações canal são descrito o resto é de pessoas aleatórias então se inscreve aí você tá vendo esse vídeo se inscreve aí vamos lá se você não tá vendo ou acompanha o canal alguma coisa não se você não tá vendo não tem o que fazer né bom a gente nasce aqui na frente do cebola sempre né pelo que já percebi a gente pegou a última conquista agora a última foi de pegar o chapéu aqui né então vamos subir e vamos lá vamos ver aqui obrigado pela presença da presença de todo mundo nesse vídeo e aqui ó a gente pegou esse chapéu muitos motivos da gente ter pegado esse chapéu aqui vai ter conquista de pegar todos os chapéus né então fiquem ligados aqui tá bom bom vamos lá que pavio Ah tá tá só tem um regador por enquanto vamos jogar nesses bichos toma aí e não tem problema bom aqui mano você não vai acreditar nisso o Jerry está ficando na minha casa pelo tempo exatamente você mano a beleza um daqui não tava falando com a carinha não tá caramba tô morrendo ó e e e e e e e o procurado eu sou um criminoso opa fechamos aqui a conquista de hoje bem de boiás também é bem fácil e bem rápido se me preocupa tá vindo muita conquista uma em cima da outra mas tá bom tá bom se esse é um mau sinal se é um bom sinal a gente pegou aqui uma conquista na árvore beleza deixa eu saber uma coisa aqui de curiosidade a gente entrar no vídeo aqui amanhã a gente vai tá lá na cebola caramba mano aí a gente vai ter que subir aqui de novo é velho nós vamos ter que fazer isso aqui algumas vezes em pelo menos a vida enche ali né a gente olha vai ter que nascer e voltar a gente estava aqui a gente pegou o cartaz aqui né saindo do jogo ele volta lá na cebola então a gente vai pelo jeito tem que andar muito algumas vezes eu acredito o mapa desse jogo que não é muito grande né na minha conta eu já tenho 19 conquistas dele e a gente vai alinhar aqui as gameplays da conta do do pedro que eu tô usando aqui né quando chegar em 19 conquistas que eu for eu vou fazer a vigésima que a gente tiver na mesma aí eu vou para mim a conta é isso beleza tava junto obrigado aí pela companhia de vocês e seu diário do rio e se vocês conhecem alguém aí que faz é que sabe que eu indico o canal um abraço vou ficando por aqui e foi